Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Vale a Pena Ler. Falaremos hoje do livro A Ordem do Discurso, de Michel Foucault. Vamos iniciar essa análise falando um pouco sobre o Foucault, e logo após abordaremos aqui alguns aspectos importantes dessa obra e também alguns comentários sobre os escritos desse importante filósofo francês. Já peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber as notificações quando postarmos novos conteúdos aqui e também, caso goste dessa análise, peço que deixe seu like, porque assim conseguiremos alcançar mais pessoas aqui no YouTube para difundir arte, cultura e conhecimento de maneira geral. Eu sou o Leonardo e peço que você me acompanhe até o fim deste podcast para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre este importante livro de Michel Foucault. Bom pessoal, o Michel Foucault nasceu em 15 de outubro de 1926, na França, e ele era de uma família de pessoas abastadas, que tinham dinheiro. O pai era um cirurgião, a mãe também era filha de médicos, então ele teve uma vida aí, digamos que, privilegiada. Em 1961, ele começou a lecionar psicologia na Universidade Clément-Ferrand, e assim, lá nesse tempo que ele lecionava, ele começou a desenvolver o trabalho sobre a arqueologia do conhecimento, que concentrava na análise da produção e circulação de conhecimento em diferentes épocas e contextos históricos. Depois disso, ele publicou diversos outros trabalhos, foi bem reconhecido durante sua trajetória acadêmica, e o livro que a gente vai falar hoje, na realidade, ele é a aula inaugural no Colégie de France, que foi pronunciado em 2 de dezembro de 1970. O Foucault faleceu em 25 de junho de 1984, em Paris, quando ele tinha 57 anos. Bom, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o que é o discurso para o Foucault. Importante lembrar que este livro que estou utilizando é da Edições Loyola, e a tradução é de Laura Fraga de Almeida Sampaio. Então, as referências de páginas, quando eu for citar alguma passagem do livro, estão nessa publicação, que foi originalmente publicada pela Edições Loyola em 1996, e aqui a gente está utilizando a 21ª edição de julho de 2011. Sobre o discurso, então, para o Foucault. Para o Michel Foucault, o discurso é muito mais do que uma simples sequência de palavras que expressem ideias ou informações. Em vez disso, ele concebe o discurso como um conjunto de práticas sociais que produzem e mantêm relações de poder na sociedade. O Foucault argumenta que o discurso é uma forma de exercer poder, pois as escolhas das palavras, as estruturas e as normas discursivas utilizadas para falar sobre um determinado tema, bem como as instituições que regulam a produção e a circulação do discurso, entre outros aspectos, são usadas para determinar quais ideias são consideradas válidas, ou seja, quais são rejeitadas e quais serão ali silenciadas. Assim, o discurso não vai ser apenas um meio de expressar ideias, mas uma forma de construir a realidade e aí, consequentemente, de exercer poder sobre os indivíduos, sobre as comunidades. Então, o discurso para o Foucault é uma prática social que tem efeitos concretos na vida das pessoas, que vai moldar ali as experiências e a compreensão de mundo desses grupos sociais. Dessa forma, para o Foucault, o discurso é uma questão central para a análise do poder e das relações de poder na sociedade, porque é por meio do discurso que as relações de poder são estabelecidas, elas são mantidas, transformadas, e por isso que a análise do discurso é uma parte essencial da teoria crítica do poder do Foucault. Nessa obra, o Foucault vai investigar como o discurso funciona em diferentes contextos sociais e como ele é utilizado para exercer poder e o controle das pessoas. Então, ele vai iniciar o livro, pessoal, descrevendo a forma como a sociedade ocidental moderna vê o discurso como uma forma de expressão livre e inalienável, associando a ideia de liberdade e democracia. Só que o Foucault, ele argumenta que o discurso é, na verdade, uma forma de poder que é exercida pelos que detêm o conhecimento e o controle das palavras. Isso vai ficar bastante evidente no início do livro. Depois disso, ele vai analisar como o discurso é utilizado nas diferentes instituições sociais, como na igreja, na prisão, na escola, e como ele é moldado por estruturas de poder que determinam o que pode ser dito e o que deve ser mantido em silêncio. O Foucault também vai explorar o papel do discurso na construção das identidades sociais e como ele pode ser usado para criar essas hierarquias e essas diferenças entre as pessoas. Esse livro é bem interessante para a compreensão do pensamento do Foucault porque ele vai analisar justamente o poder na sociedade. É um livro que tem argumentos muito claros, tem uma coerência muito grande e que torna esse livro uma leitura muito urgente para todos os pesquisadores que se interessam por sociologia, filosofia, também pela teoria crítica. Então, altamente recomendada a leitura dessa obra. Então, pessoal, sabe-se que o Foucault, o Michel Foucault, desenvolveu uma abordagem inovadora para a análise do discurso. Essa abordagem se concentra em compreender como os discursos são usados para exercer poder na sociedade. Ele argumentou que o discurso não é apenas uma questão de comunicação ou uma transmissão de informações, mas seria uma forma de produzir e manter as relações de poder, como eu falei para vocês aqui na apresentação do livro. Quais seriam, então, esses mecanismos metodológicos de análise do discurso do Foucault? Lembrando que ele teve algumas fases, a fase de 1960 e a fase de 1970, onde ele vai mesclar, organizar esses mecanismos metodológicos para entender e analisar o discurso. Então, a arqueologia do conhecimento, por exemplo, quando o Foucault propõe esse mecanismo metodológico, ele propõe também uma abordagem arqueológica para a análise do discurso, que se concentra ali em estudar as condições históricas, políticas, sociais, que tornam possível a produção de um discurso em particular. Então, a arqueologia do conhecimento busca revelar as relações de poder que são expressas e mantidas por meio do discurso. Aí temos também a genealogia do poder. A genealogia é uma forma de análise histórica que se concentra nas relações de poder que moldam a produção e a circulação do discurso em diferentes épocas e contextos. A genealogia do poder vai buscar o entendimento de como os discursos são usados para exercer o poder e como as relações de poder mudam ao longo do tempo, com o passar do tempo, e também em diferentes culturas, em diferentes contextos sociais. Temos também a análise do discurso como prática social, porque o Foucault argumentou que o discurso é uma prática social que é produzida e mantida por meio de instituições, indivíduos que têm o poder de falar e também têm o espaço ali para serem ouvidos. Então, a análise do discurso como prática social, ela vai buscar entender como o poder é exercido por meio do discurso e como o discurso é usado para produzir e manter relações de poder. E ainda temos a análise da relação entre o discurso e o poder. Ou seja, o Foucault argumenta que o discurso é uma forma de exercer poder na sociedade, como eu disse para vocês anteriormente, e que ele também sugeriu que o poder não é algo que é possuído por indivíduos ou instituições, mas algo que é exercido por meio dessas relações sociais. Então, a análise de relação entre discurso e poder, ela vai buscar entender como o poder é exercido por meio do discurso e como o discurso é usado para reproduzir e transformar essas relações de poder com o passar do tempo aí nas nossas sociedades contemporâneas, que é o caso do Foucault. Bom, depois o Michel Foucault ele vai argumentar que o poder é exercido de várias formas e uma delas é por meio do controle da linguagem e da ordem do discurso. Ele vai falar um pouquinho sobre as interdições na ordem do discurso aqui no livro A Ordem do Discurso e essas interdições elas vão se referir às práticas discursivas que são proibidas ou desencorajadas em determinados contextos sociais. Essas interdições podem incluir proibições formais como, por exemplo, as leis que censuram determinados tipos de discurso, as regras informais que dizem o que é aceitável ou não em determinada comunidade ou contexto. E sobre isso, aqui já no livro na página 9 ele diz o seguinte Em uma sociedade como a nossa conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se modificar. Bom, sobre esse assunto, o Foucault vai argumentar que essas interdições elas não vão refletir apenas o poder que já existe na sociedade, mas também vai contribuir para a criação e manutenção desse poder. por exemplo, a gente tem a censura de alguns tipos de discurso, que pode ser usada às vezes para silenciar algumas vozes que não concordam com determinada regra ou para reforçar também a autoridade de outros grupos dominantes. Aí a gente tem diversos outros grupos dominantes, de mercado, capital, enfim. Para o Foucault, a análise das interdições na hora do discurso é uma maneira de entender como o poder é exercido por meio do controle da linguagem. Ele vai argumentar que a resistência a essas interdições é uma forma importante de desafiar e subverter o poder dominante. Ele argumenta que a noção de verdade está estreitamente ligada ao poder e às relações de poder na sociedade. Nessa obra, A Ordem do Discurso, ele discute também como as práticas discursivas e o sistema de pensamento moldam o que é considerado verdadeiro em determinado momento histórico e em determinado contexto. Para o Foucault, a verdade é construída dentro de discursos específicos e é uma forma e é uma questão de poder. Ou seja, é determinada pelos indivíduos e pelas instituições que têm o poder de produzir, de disseminar e de validar esses tipos de conhecimento. Então, essas principais interdições que o Foucault fala seriam, primeiramente, a interdição da fala ilegal, digamos assim. O discurso vai estar submetido a leis que vão regular esse discurso e que podem proibir ou até mesmo punir determinadas formas de expressão. Temos também a interdição da verdade universal, a ideia de que há uma verdade única e universal que deve ser buscada, encontrada. Ela vai ser vista como uma ilusão. Em vez disso, o Foucault argumenta que a verdade é sempre situada e contextual, dependendo sempre do momento histórico, da cultura, das relações de poder que estão ali nesse jogo. Temos também a interdição do sujeito falante, que é a noção de que existe um sujeito autônomo independente que pode falar livremente, ela vai ser contestada pelo Foucault, porque ele vai argumentar que o sujeito é construído e moldado por meio do discurso e das relações de poder que o atravessa. A interdição da linguagem impura, ou seja, certas formas de linguagem, como a linguagem técnica, como as gírias, como os dialetos das tribos, enfim, elas são consideradas impuras e inferiores em relação à língua padrão, que é vista como a norma correta e aceitável de discurso. Tem a interdição da repetição, a ideia de que a repetição é algo negativo, que não tem valor, isso vai ser questionado também pelo Foucault, porque ele vai dizer que a repetição pode ser, sim, uma forma de resistência e de reivindicação de identidade em face a um poder dominante. É bem interessante essa conclusão dele que torna o livro também bastante atual. Tem uma outra passagem também aqui no livro, na página 28, que ele vai falar um pouquinho sobre a autoria, sobre a função dos autores, que eu achei importante destacar também. Então ele diz o seguinte, seria absurdo negar, é claro, a existência do indivíduo que escreve e inventa. Mas penso que, ao menos desde uma certa época, o indivíduo que se põe a escrever um texto no horizonte do qual paira uma obra possível retoma por sua conta a função do autor. Aquilo que ele escreve e o que não escreve, aquilo que desenha, mesmo a título de rascunho provisório como esboço da obra e o que deixa, vai cair como conversas cotidianas. todo esse jogo de diferenças é prescrito pela função do autor, tal como a recebe de sua época ou tal como ele, por sua vez, a modifica. Pois, embora possa modificar a imagem tradicional que se faz de um autor, será a partir de uma nova posição do autor que recortará em tudo que poderia ter dito, em tudo que diz todos os dias, a todo momento, o perfil ainda trêmulo de sua obra. Então, pessoal, a gente vai perceber que a importância dessa obra é muito grande uma vez que o Foucault, a questão central de que o discurso é uma forma de exercer poder na sociedade, ele vai sugerir que essa verdade e o conhecimento não são de maneira nenhuma neutros, que eles são mantidos e produzidos por meio de práticas discursivas que são moldadas por relações de poder. Ele vai falar também bastante sobre a importância das instituições no controle dessa regulação do discurso e ele vai falar também que as instituições como o governo, as universidades, a mídia, têm o poder de determinar quais discursos são considerados válidos e quais são considerados legítimos. ele vai criticar essa ideia de verdade, que é uma questão de descoberta, vai argumentar que a verdade é construída por meio de práticas discursivas institucionais específicas, vai destacar essa importância das práticas discursivas na construção da identidade, da subjetividade individual, da subjetividade coletiva. Então, essa obra é muito significativa porque ela vai oferecer uma nova forma de pensar sobre o poder e o discurso na sociedade e isso continua muito relevante até os dias atuais. Uma questão que é bem interessante desses escritos do Foucault é como os discursos são, além de serem perpassados por relações de poder, ele também fala sobre essa construção de sistemas de pensamento que não existe ali um sujeito que já vem pré-estabelecido de onde emanariam ali essas relações de poder, mas para ele os sujeitos vão sendo construídos, produzidos pelos discursos que emanam dessas relações de poder. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa breve análise sobre a obra A Ordem de O Discurso de Michel Foucault e caso você tenha gostado deixe o like nesse vídeo porque você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal e também vai nos ajudar com engajamento aqui nos nossos vídeos. agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos num próximo podcast Vale a Pena Ler. Muito obrigado e até mais.